Opa, boa tarde pra você que nos acompanha nesta quarta-feira, dia 8 de junho, aniversário do Sr. Misael. Hoje, meu pai querido, um beijo pra você, te amo, obrigado por tudo que você fez e faz pra mim, viu? É gratidão, é sendo grato que a gente vai vivendo essa vida, não é? Por aqui a gente começa os donos da bola. Aí, Pedrão, valeu, hein, parceiro, valeu. Agora, meio-dia e 31, a gente vai falar de futebol, situação difícil que passa o esporte joseense. Vamos falar de vôlei também, porque o São José Vôlei pode desistir da disputa da Superliga Nacional Masculina por falta do apoio financeiro, tanto da Prefeitura quanto de investidores. Vamos falar do São José Esporte Clube, que pode ser suspenso das competições da Federação Paulista de Futebol, situação complicada, e também os detalhes do São José Futsal, que esse sim se prepara aí pra mais um desafio na Liga Nacional, tá indo muito bem no campeonato, e também uma boa notícia pros Santistas. Alô, Pedrão, alô, Nicolini, os Santistas do nosso Vale do Paraíba ficarão felizes aí com uma boa notícia, hein? Opa! Será que o Santos é o novo campeão? Antônio Carmo, boa tarde pra você, meu amigo, tudo bem? Antigo, campeão. Boa tarde, Andressa Lopes, amigos do nosso Donos da Bola. Seu Misael, parabéns aí, grande palmeirense, seu Misael, tô sabendo. Ele que sempre te azucrina com os recados, né, Carmo? Gente boa, gente boa, fazendo aniversário legal mesmo. Então vamos aí, pra mais uma quarta-feira esportiva. Tá certo, vamos começar falando de vôlei então, porque o São José corre o risco de ficar fora da próxima edição da Superliga Masculina. A Confederação Brasileira de Vôlei definiu que a confirmação das equipes para a temporada 2016-2017 termina nesta sexta-feira. A entidade gestora da equipe joseense ainda não atendeu as exigências para disputar a competição. E segundo o diretor Fernando Basílio, que já esteve aqui conosco no programa, as negociações com empresas para parcerias estão sendo feitas, mas ainda não foi fechado nenhum acordo. E o time também ainda não assinou com absolutamente nenhum atleta, nem os que estavam no time, nem algum outro atleta novo que tenha mais experiência no mercado. E a Prefeitura Municipal de São José dos Campos já confirmou, como nós já dissemos aqui no programa também, que não irá mais destinar a verba do FADEMP para o pagamento e ajuda aí de manter o time de alto rendimento do São José Vôlei masculino, Antônio Carmo. Sim. O esporte joseense pede ajuda, está se afogando, Antônio Carmo. Não, mas estava esperado. Esse daí do vôlei é similar ao basquete. Sim. Aquilo que ocorreu há um mês com o basquete, quando se desfez o time, a equipe não foi inscrita para disputar o Campeonato Paulista que vem agora em agosto, em julho e agosto. O vôlei está nesse caminho também, porque foi falado que não se teria mais verba para basquete e vôlei, as duas modalidades de mais visibilidade na televisão, na mídia, de uma maneira geral. E a gente já sabe até porquê, Andressa, no ano passado, o trabalho do Fernando Basílio foi muito bacana. Ele é um cara que gosta demais, faz um trabalho muito sério junto ao vôlei joseense. É, não é de agora que ele vem correndo atrás de patrocinadores, né? Mas não conseguiu, não conseguiu, mesmo trazendo o Mário Júnior, Lorena, o Júnior, o Dante, rapidamente, teve uma passagem aqui apenas curtinha. Não conseguiu, então não é agora que vai conseguir, deve seguir o mesmo caminho do basquete. É muito ruim, para a cidade sem dúvida, mas é muito difícil para uma cidade, Andressa, eu não vejo nenhuma cidade assim, de um porte de São José dos Campos, por exemplo, uma cidade de 700 mil habitantes, que tenha uma equipe de basquete, uma equipe de vôlei, uma equipe de futsal, disputando as principais competições brasileiras. É muito caro e geralmente são as prefeituras que dão o start para que isso ocorra, que dão o suporte e não dá para você garantir tudo isso. É ruim, mas dentro de uma normalidade que eu vejo no esporte nacional, não me assusta não, isso é algo infelizmente comum. O torcedor José se acostumou durante muito tempo com o São José Futsal, com o São José Basquete, com o São José Vôlei, o São José Futsal continua, com o futebol feminino, todas as equipes que a prefeitura ajudava, até o próprio basquete feminino e o vôlei feminino também, né? Sim, o vôlei masculino, por exemplo, com esse nível do ano passado, foi a primeira vez. Tinha um nível menor, a gente se lembra aí de um time mais modesto, o ano passado é que foi dado esse salto na tentativa de fazer um time brigar lá em cima, na Liga Nacional, na Superliga, com os principais clubes de vôlei do Brasil. Fez uma boa campanha até, ficou entre os oito primeiros, mas a falta de dinheiro, André, sem dinheiro não vai para o lugar não, não tem jeito. E os patrocinadores estão escassos. Sim, tá certo, tá certo. Você que está nos assistindo pode mandar a sua opinião em relação a esse assunto e a outros assuntos do nosso esporte. Facebook.com.br, os donos da Bola Vale, tá aqui, você pode participar pelo Facebook ou pelo nosso app, o nosso app, o nosso aplicativo, você na Band Vale, baixa aí no seu celular e participe conosco, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar do São José Futsal, que se prepara aí para manter a boa fase na Liga Nacional, Joga Sexta-feira Fora de Casa, a gente ainda vai falar de mais esporte da nossa região para você, com notícias da Águia do Vale e muito mais. A gente volta já.